Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração, com a certeza de que o nosso Deus é aquele que ouve as nossas orações e responde. E eu sei que tem resposta de Deus chegando para a tua vida e em nome de Jesus, se você crê nisso, já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração neste exato momento. Queridos, existem momentos na nossa caminhada que a gente se vê completamente só, não é verdade? Talvez quem está aí do outro lado está ouvindo a palavra, está dizendo exatamente assim que eu estou. Eu estou passando por um processo, eu estou passando por um período da minha vida onde quem eu tinha do lado eu já não tenho mais. Com quem eu contava eu já não conto mais. Onde muitos me viraram as costas, muitos se esconderam de mim, muitos nem se preocupam mais comigo. Mas o Senhor, Ele fala para você nessa hora, esse processo que você está passando se faz necessário. Isso daí que você está vivendo, olha aqui, é uma permissão de Deus para que você saia daí diferente. Deixa eu falar algo para você da parte dos céus nesta hora. Olha, onde você está passando, o que você está enfrentando, aquilo que você está vivendo, você vai sair daí diferente, vai. Talvez você esteja até pensando que vai perecer aí. Talvez você esteja até pensando que não vai ter estrutura para sair daí. Mas Deus está falando para você nesta hora, você vai ver, você decidindo coisas, tomando atitudes, tomando posicionamentos com uma força que você pensou que não tinha. Porque é Deus que te fortalece aí dentro. E papai, Ele fala para você mais e você vai sair daí, vai sair diferente para a glória de Deus. Quem já está entendendo a palavra, declara. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Você vai sair daí, vai sair diferente para a glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, Jacó, retornando para a sua casa, onde estava o seu irmão Esaú, a Bíblia vai nos dizer que ele vai passar exatamente por um vale, querido. Ele vai passar por um vale. E ele vai fazer com que a sua família passe primeiro, vai fazer com que tudo aquilo que ele tem, os animais que andavam com ele, passem também. Os seus servos, aqueles que estavam ali para lhe prestar algum tipo de serviço, vai passar também. Quando você olhar para Jacó, ele vai estar sozinho dentro daquele val. Você está entendendo? Tem momentos na minha e na tua vida que é desse jeito, a gente vê todo mundo passando. Gente, até que a gente não queria que passasse. Gente que talvez você queria que estivesse do teu lado. Gente que talvez você se esforçou para estar contigo, mas de repente você viu passando. Deus está falando para você, não te inquieta com isso. É um processo que você tem que passar só. É uma situação que você vai ter que viver só. Por este período de tempo, não é para sempre não. É só esse processo aí. Sabe por quê? Porque a sua vitória, ela é tua. Ela é tua. Talvez se alguém tivesse ficado com Jacó dentro daquele val, lá na frente poderia abrir a boca e dizer assim, ei Jacó, está vendo essa vitória aí na tua mão que você recebeu depois daquela batalha travada? Está vendo isso daí que você conquistou? Está vendo isso daí que você carrega contigo? Pois é, tu só tem porque eu te ajudei. Você está entendendo? Talvez alguém lá na frente olhasse para ele e dissesse, está vendo essa marca aí na tua vida? Pois é, tu só conseguiu ela porque eu fiquei contigo naquele val. Porque eu fiquei contigo naquele vale. Eu permaneci contigo naquela prova. Mas ninguém iria poder abrir a boca e falar isso para Jacó. Sabe por quê? Porque ele estava sozinho. Senhor, papai está falando para a gente que está aí do outro lado, que estava se perguntando por que você ficou tão só. Como que aconteceu isso a ponto de você olhar para o lado, olhar para o outro e olha que não encontrar ninguém para te socorrer. Quando que as coisas ficaram assim tão distantes de algumas pessoas? Algumas que você até quer ter perto. Como? Papai está dizendo assim, porque eu estou te passando em um processo que é necessário para que lá na frente você possa abrir a boca e dizer, essa vitória é minha. Essa vitória é minha. Eu posso até dividir com quem eu quiser, mas essa vitória é minha. Você está entendendo? Eu posso até dividir com outras pessoas, eu posso até comemorar com outras pessoas, mas ela não deixa de ser minha. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Se é para você, declara. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. Papai, trouxe pessoas aqui para dizer, ei, esse processo aí se faz necessário e é solitário mesmo, porque a vitória que Deus está trazendo para a tua vida é tua. Ei, essa conquista que Deus está botando na tua mão é tua, este amadurecimento é teu, este tempo de crescimento é teu e por vezes nós vamos crescer só. Por vezes nós vamos amadurecer só. É, olha aqui, por vezes nós vamos ter vitórias sozinhos mesmo. Você vai ver que até mesmo em situações que Deus permite pessoas passarem conosco por algumas situações, você vai ver que, por vezes, vai se perceber que um amadureceu e outro não amadureceu dentro da mesma situação. Um cresceu e o outro não cresceu dentro da mesma situação. Você está entendendo? Tem coisa que é individual. É, tem coisa que é Deus tratando em nós. Tem coisa que é Deus trabalhando em nós. Tem coisa que é Deus moldando em nós. E papai está dizendo, estou te pondo em um processo individual. Mas não inquieta a tua alma e não se desespera porque este processo não dura pra sempre. Você vai sair daí com uma vitória que é só tua. Você vai sair daí com uma conquista que é tua. E ninguém vai poder abrir a boca e dizer que você só tem isso porque te deram. Você só tem isso porque te ajudaram. Você só tem isso porque alguém fez algo por você. Não, olha aqui, até mesmo quem quiser falar assim vai ter que ficar calado porque este processo você passou sozinho. Neste processo você venceu sozinho. Foi você e Deus. Você está entendendo? Então não se desespera não. Faz parte. É doloroso? É. Tem gente que foi pra presença do Senhor e perguntou, Deus, quando foi que eu fiquei tão só? Por que que eu ando tão só? Por que que as coisas são assim tão solitárias na minha vida? E Deus está dizendo, porque eu tenho vitórias que é só pra você. Você vai comemorar com outras pessoas? Vai. Vai dividir com outras pessoas? Vai. Olha aqui, vai, 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 vai ter motivos de sobra pra se alegrar com outras pessoas? Com certeza. Mas de uma coisa terão, uma coisa terão que entender que essa vitória é tua. Se você está dividindo é porque você quer. Se você está comemorando com outros é porque você quer. Mas que ela é sua, é sua. Você está entendendo? Então vai passando aí pelo processo dando glória. Vai passando pelo processo agradecendo. Porque você não vai sair da mesma maneira aí de dentro deste lugar, não. Você não vai sair da mesma forma, não. É um val doloroso. É um val, olha aqui, que por vezes machuca, fere, mas também te molda de uma maneira que em nenhum outro lugar você poderia ser moldado. Você está entendendo? Se você está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Lá estava Jacó passando por aquele val. Todo mundo passou e ele ficou só. Ele ficou só. Sabe como você que ficou só naquele dia que todo mundo saiu e você ficou só? Sabe como você que foi lá nessa madrugada, foi lá pra presença de Deus, né? Só tinha você lá dobrando. Depois é, ficou só. Jacó, assim como você, olha aqui, que quando olhou pro lado, viu que todo mundo te deixou de ladinho, te botou de lado e quando você viu, você estava só. Pois é, Jacó estava lá sozinho dentro daquele val. Mas de repente um anjo aparece naquele lugar e uma batalha vai ser travada. Uma guerra vai se iniciar. Mas entenda uma coisa, você vai entender que o mesmo Jacó que entra naquele lugar não é o mesmo que sai. A Bíblia vai nos falar que aquela batalha deixa marcas na vida de Jacó que o transforma. Papai está falando pra você nesta hora. A batalha que você está travando aí dentro desse val, aí dentro deste vale, aí dentro desta situação está te moldando de uma forma que você vai sair daí diferente. O inferno fica soprando no teu ouvido tentando te desanimar, tentando te enfraquecer, tentando piorar o teu dia. pra você imaginar que o que você está passando vai te destruir. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que o satanás pensou que ia te destruir te fortaleceu. Não é desse jeito? Tudo que você passou, tudo que você enfrentou que não te destruiu te fortaleceu. É. Você já não era mais a mesma pessoa, já nem pensava mais do mesmo jeito, já nem tinha mais as mesmas atitudes. Sabe por quê? Porque além de não te destruir, te fortaleceu e ainda te moldou, te deixando melhor. Papai está falando pra você. Está pensando que vai morrer aí sozinho? Está pensando que vai morrer aí sozinha? Vai não. Eu estou te moldando e estou te melhorando. Eu estou te moldando e estou te aperfeiçoando. declara aí nos comentários, em nome de Jesus, Deus está me aperfeiçoando. Está numa obra aí dentro. Uma obra interna. É. Dentro da tua alma, dentro do teu coração. Ninguém entende. Tem gente que até quer estar perto da situação. Tem gente que até quer estar contigo. Tem gente que até se esforça pra entrar, mas não consegue. Porque este processo, ele é teu. Ele é teu. E papai está dizendo pra você, você vai sair daí diferente. Jacó nunca mais foi o mesmo depois daquela luta. A Bíblia vai nos falar que naquele dia ele foi marcado, sim, na sua coxa. Ele vai sair dali andando diferente, vai. Ele vai sair dali marcado, vai. Ele vai sair dali com um nome novo, vai. Papai está falando pra gente aí. Te prepara uma nova história, um novo tempo, um novo nome. Deus está dando pra você aí neste lugar. Até o teu caminhar vai ser diferente. Eu não sei como você estava andando. Eu não sei se você estava andando, olha, angustiado, de cabeça abaixo, inquieto. Eu não sei como você estava andando aí. Mas papai está dizendo. Até no teu andar vão sentir a diferença. Quando você estiver chegando, alguém vai olhar e vai dizer, nossa, como está mudado ele, né? Como está mudada ela, né? Até o andar é diferente. Está diferente. A gente tem alguma coisa diferente. Aí você vai abrir a boca e vai dizer, o meu Deus marcou a minha história. O meu Deus me deu um novo nome. O meu Deus deixou marca na minha vida. Eu passei processo que eu pensei que me destruiria. Mas além de não me destruir, ainda me fortaleceu e me melhorou. Você está entendendo? Deus está dando uma versão melhor de você mesmo. Você está entendendo o mistério? Você está entendendo? Você está entendendo? Declara. Eu recebo essa palavra, Jesus. Eu recebo essa palavra, Senhor. Papai está falando para a gente aqui. Eu estou te dando uma versão melhor de você mesmo. Você vai olhar no espelho. Você vai sentir a diferença. Porque Deus está falando para você. Essa situação não é para te matar. Essa situação não é para te destruir. Essa situação não é para te envergonhar. Essa situação é para te melhorar. Estou te melhorando nesse tempo de solidão. Estou te melhorando nesse tempo de rejeição. Estou te melhorando nesse tempo de abandono. Estou te melhorando nesse tempo de impossibilidade que você está vivendo. Estou te melhorando dentro deste vale. De uma maneira que você vai sair daí diferente para a glória de Deus. Você não será mais a mesma pessoa. E olha aqui. E será uma pessoa diferente e melhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui. Você vai ser uma pessoa diferente e melhor para a glória do Senhor. Essa situação aí está te fortalecendo de um jeito que você ainda não está percebendo. Quando você passar por esse vale. Quando você chegar do outro lado. Você vai olhar e vai dizer. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Mas eu sou alguém melhor. Porque Deus me fez melhor. Deus está te fazendo alguém melhor hoje. Em muitas áreas. De muitas formas. Começando de dentro para fora. Você está entendendo? Você está entendendo? Vai tomando posse aí desta palavra em nome de Jesus. E vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. A palavra do Senhor vai nos dizer que a batalha foi travada. A batalha foi travada. Mas se tem uma coisa que Jacó fez no meio daquele vale. Foi perseverar. Papai está dizendo para você nessa hora. Papai está dizendo para você neste momento. Persevera. Eu sei que tem tudo para você desistir. Eu sei que tem muita coisa aí anunciando derrota. Anunciando fracasso. Dizendo que você não vai conseguir. Dizendo que você não vai chegar lá. Dizendo que você não vai atravessar. Tem muita coisa aí tentando te desanimar. Mas Deus está dizendo para você. Persevera. Tem momentos que você vai ter que usar forças que você não tem. É. Vai ser pela fé mesmo. Tem momentos que você vai ter que caminhar com o teu corpo gritando para parar. Vai ter tempo que você vai ter que profetizar. Olha aqui. Mesmo sem enxergar nada adiante. Mas Deus está dizendo para você. A tua perseverança vai valer a pena. A tua perseverança vai te levar a lugares que você não imagina. Papai está dizendo para você nesta hora. Você vai sair daí diferente. Essa batalha não é para te destruir não. É para te fortalecer. Para moldar a tua vida. Para te fazer alguém melhor. E te colocar numa história melhor. Você vai entender que tudo se fez novo depois daquele val na vida de Jacó. Tudo. Até o novo nome ele recebeu. Papai está dizendo para você. Que até o nome ele está mudando aí dentro. É. Até a maneira das pessoas te verem ele está mudando aí dentro. Olha aqui. Até a maneira de te chamarem. De falarem a teu respeito. Deus está mudando aí dentro. Tem uma nova identidade chegando para você. Olha aqui. Alguém chamava aquele homem de Jacó. Que significa suplantador. Usurpador. Olha aqui. Ele chamava ele de Jacó. A partir de agora tinham que chamar de Israel. Escolhido de Deus. Você está entendendo o que papai está falando para você? Olha aqui. Eu não sei como estão te chamando aí dentro. Eu não sei como que sentam lá naquela cadeira. Sabe? Para tomar aquele café e falar mal de você. Eu não sei qual é o nome que usam a teu respeito. Eu não sei qual é a nomenclatura que lançam sobre ti. Eu não sei qual é o título que te dão. Mas o Senhor está mudando isso. Quando alguém abrir a boca para falar de você. Não vai ter que te chamar da maneira que os homens te chamam. Mas vai ter que te chamar da maneira que Deus te chama. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui. Vão ter que te chamar da maneira que Deus te chama. É. Não vão te chamar da maneira que os homens te chamam. Não vão falar de você da maneira que os homens falam. É, não. Quando eu falo de homem, falo de gênero humano, ser humano. Entenda bem. Olha aqui. Vão ter que te chamar da maneira que Deus te chama. Vão ter que te reconhecer da maneira que Deus te reconhece. Vão ter... É. Papai está dizendo. Estou te dando um novo nome diante deles. E eles vão ter que te chamar como eu te chamo. Diz o Senhor para a tua vida. Vá na blá sereneca. Papai está falando para a gente aqui nessa hora. Vão ter que falar com você. Vão ter que se dirigir a você. Não usando a nomenclatura que eles querem. Que eles desejam. E você sabe... Você sabe que... Você sabe como é. Vão ter que te chamar da maneira que Deus te chama. Vão ter que te ver da maneira que Deus te vê. Porque Deus está dizendo. Vai ser algo muito... Muito... Muito visível na tua vida. Vai ser algo tangível na tua história. Você está entendendo? Você está entendendo? Papai está falando para você. Levanta a tua cabeça. Estou mudando até o teu nome aí nessa cidade. Estou mudando até o teu nome no meio da tua parentela. Onde não dão nada por você. Onde quando alguém abre a boca. Querem te intitular de uma maneira que já não cabe mais na tua vida. É. Talvez seja até coisa do teu passado. Talvez seja até coisa que você já viveu. Aí querem te chamar disso. Querem dizer que você é isso. Querem te atribuir isso. Você está entendendo? Mas não poderão mais. Porque até o nome de Deus vai mudar. Vão ter que falar de você. Olha aqui. Usando os termos que Deus dá. Não os termos que o teu passado estipulou. Você está entendendo? Você está entendendo? Ah, Ravana, blas... Deus está falando com gente aqui nessa hora. Se é contigo, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Vão ter que chamar você com o nome que Deus está dando. É coisa linda. Eu não sei se Deus te chama de profeta. Eu não sei se Deus te chama de filho. Eu não sei se Deus te chama de serva. Eu não sei se Deus te chama de amigo. Eu não sei qual é o nome que Deus te dá. Eu não sei qual é o título que Deus está botando na tua vida agora. Eu não sei qual é a nomenclatura dos céus que está descendo sobre você. É. Eu não sei qual é. mas o papai está dizendo para você, olha aqui, vai ser o nome que ele está te dando que Deus está botando na boca dos homens, e tirando aquele nome velho, está entendendo? Tirando aquele título que te atribuíram, tirando aquela nomenclatura, é que por vezes até pejorativa colocam sobre você, papai está dizendo, estou arrancando e estou te dando um nome novo, porque eu te escrevi uma nova história, então aquieta o teu coração que desta batalha você sai diferente, desta guerra você sai outra pessoa e terão que reconhecer isso na tua vida, terão que reconhecer isso na tua história, teve um tratamento de Deus, teve uma reestruturação do Senhor, você já não é mais a mesma pessoa, porque Deus te fez novo, tudo novo, história nova, nome novo, então te prepara para prosseguir e glorificar o nome do Senhor lá na frente, porque o Senhor está dizendo, essa luta não te destrói, te fortalece e ainda te melhora, porque Deus é contigo, se você crê, toma posse, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu, amém? Amém queridos, vamos orar em nome de Jesus, coloca teu pedido, tua pensão, teu pedido de oração, vamos clamar nesta hora, tá certo? Link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, passa lá, se inscreva, estou te esperando, vai lá, tá bom? Então, oremos em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer teu santo nome, Deus obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco, obrigado pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu amor, obrigada Senhor porque o Senhor tem nos guiado, nos ajudado em tudo, eu quero apresentar a cada um que aqui está, que está em batalha travada, que está em momento de solidão, que está em processo, meu Deus, mas que também está sendo aperfeiçoado, amadurecido, está sendo melhorado pelas tuas mãos, meu Pai, olha que as pessoas vão ter que olhar para esta pessoa e vão ter, Senhor, que chamar ele, chamar ela, não pelo nome que eles querem, mas pelo nome que o Senhor está dando, pela nova história que o Senhor está escrevendo, e eu creio que é coisa grande, eu creio que é coisa maravilhosíssima, que está vindo para esta vida, o inferno querendo ou não, os teus planos e promessas se concretizarão na vida desta pessoa, ser conosco, nos abençoa, ser com a nossa família, nos ajuda em tudo, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu, amém? Amém, queridos, glórias a Deus, olha só, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Então, tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção é você, então deixa Deus te usar, tá certo? Beijo grande, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus, amém?